Porto Alegre Nós temos então uma unidade no sul de tratamento da cortiça, ou seja, já tiveram a oportunidade de estar no Alentejo, já conhecem o processo. Nós temos uma equipa no sul todo ano a monitorizar as árvores, a monitorizar os montados à procura da melhor cortiça, no fundo para termos também o melhor produto para oferecer aos clientes. Nessa unidade temos uma unidade com cerca de 60 mil metros quadrados, área de estocagem de cortiça. A cortiça necessita de 6 a 9 meses, um período de estabilização até poder ser produzida. Digamos, tem um tempo de maturação. Depois temos duas caldeias, digamos assim, de cozedura. Nós cocemos à pressão, à pressão, ao vapor de água. É uma cozedura diferente. É um sistema desenvolvido pela nossa unidade de R&D. E realmente faz toda a diferença ter o processo controlado desde a árvore, digamos, até, no fundo, à entrega da bolha ao frio. Logo, falar desta unidade que temos no sul é realmente muito importante e é indispensável. A cortiça, depois de ser cozida, fica logo pronta ao mar ao norte, vem em caminhões e chega a seguir em paletes para, então, ser ramaneada, para ser furtada e ser produzida. É importante dizer que lá em baixo já é um processo de corte e de controle de qualidade, qualidade visual. A cortiça lá em baixo já é escorrida, no fundo, para chegar cá acima já pronta, a ser produzida mediante as nossas necessidades. E, basicamente, isto agora era mesmo ver isto há muitos anos. Eu costumo dizer que já o fazem quase olhos fechados. Mas, mesmo assim, todo o cuidado é pouco. Daí temos as medidas de segurança. A empresa também está regulada por questões de segurança. e que está regulada por questões de segurança e agredir. Portanto, o processo que a gente dá e não quude esse todo não morre, é o processo que nós agredirmos ainda que a gente tenha ganha, porque depois, depois, o stainless costério, com umaчитura, com uma intensidade e com uma intensidade, que é o treinamento e ainda que ainda não quede autor. Um colê o topo e outro colê o outro topo. Cada imagem que vêem é uma rolha. O topo é lido, a máquina é parametrizada e depois a partir daí faz a seleção consoante a quantidade de polos que encontra. No fundo, cada rolha que vai fazer. Mais franca ou mais a cor da cortiça, mediante a quantidade de produto que é associado. As rolhas são lavadas com feróxido de hidrogênio, sobe a cáustica e também ozono. O ozono também usamos com tudo. Para se tirar da garrafa, e esta máquina vê o limite. O limite não vai dar para se ver se está funcionando. O limite vai ir até ao limite máximo, que a rolha, até ela se aventar. Tenta ver o ângulo de opção. A vez que essa avumeração está bem feita, essa rolha está bem... Ela deve aguentar quanto de tosão? Trinta e cinco o quê? Graus. É um ângulo. Ah, até trinta e cinco graus ela tem que aguentar. Sim. Bom, e se não aguenta, o que vocês fazem? Se não aguenta é porque há algum problema na produção do aglomerado. Aí para tudo porque não está aguentando. Sim. Já aconteceu? Não, normalmente, a não ser que a gente faça processos diferentes e bem testar se mantém as condições ou assim, mas em produção normal. Obrigada.